Muito se fala sobre a Feiticeira Escarlate, afinal, além de estar envolvida em grandes momentos nos quadrinhos desde a saga Dinastia M, que redefiniu o universo mutante, ela também ganhou grande destaque no universo cinematográfico Marvel. Mas não podemos esquecer que Wanda tem um irmão gêmeo, Pietro Maximoff, o Mercúrio, que embora tenha tido uma carreira curta no MCU, também tem um longo histórico nos quadrinhos, principalmente como um Vingador. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre ele. Durante anos, Pietro e sua irmã gêmea, Wanda, acreditavam que eram filhos do casal de ciganos Django e Maria Maximoff. Quando adolescentes, Wanda e Pietro descobriram que tinham habilidades sobre-humanas incomuns, que eles inclusive usavam sem pudor para ajudar seu povo. Quando Django começou a roubar comida para alimentar sua família faminta, aldeões enfurecidos que atacaram o acampamento cigano. Usando sua super velocidade, Pietro fugiu do acampamento com sua irmã, mas os dois acabaram caindo em um rio. As circunstâncias da separação de sua família foram tão traumáticas que até a idade adulta eles não conseguiam se lembrar de nada. Os dois acabaram sendo encontrados pelo terrorista mutante Magneto, que mais tarde diria ser pai dos gêmeos. O encontro de Magneto com os gêmeos aconteceu quando Wanda acidentalmente fez uma casa explodir usando seus poderes, que ela ainda não podia controlar. Pessoas supersticiosas da cidade começaram a persegui-la, pensando que ela era uma bruxa. Apesar da tentativa de Pietro de defendê-la, eles logo foram dominados e estavam prestes a se tornar vítimas da violência da multidão quando Magneto veio em seu socorro. Em dívida, os dois foram colocados em sua Irmandade de Mutantes, onde passaram a usar os nomes de Feiticeira Escarlate e Mercúrio. Durante meses eles serviram a Magneto por obrigação e medo de sua represália. Como membros da Irmandade, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate ajudaram Magneto em suas campanhas terroristas contra a humanidade e entraram em vários confrontos com os X-Men. Quando Magneto foi derrotado e a Irmandade de Mutantes desfeita, Pietro e Wanda buscaram refúgio com os Vingadores, já que essa era uma equipe de super-heróis de renome mundial. Eles foram empossados, junto com o Gavião Arqueiro, para ocupar o lugar dos membros fundadores, que desejavam tirar uma licença. No início, esse grupo foi visto como menos capaz do que a formação anterior, mas derrotar Kang, Doutor Destino e outras ameaças rapidamente provaram seu valor. Embora Mercúrio e Gavião Arqueiro tivessem um temperamento forte, que muitas vezes se chocava com as ordens do Capitão América, o líder dos Vingadores os moldou em valiosos membros da equipe. Gravemente ferido durante uma batalha dos Vingadores contra os Sentinelas, Mercúrio foi levado para atendimento médico por Cristales, um membro da família real da raça oculta dos inumanos. Meses se passaram antes que Pietro estivesse bem o suficiente para contactar seus companheiros para contar o que havia acontecido com ele. Durante esse tempo, ele se envolveu romanticamente com Cristales e os dois se casaram após um breve namoro. Os inumanos, os Vingadores e o Quarteto Fantástico compareceram ao casamento, realizado no Refúgio dos Inumanos em Atlan, então localizado nas montanhas do Himalaia. Logo, o casal teve uma filha, chamada Luna. O casamento não durou muito tempo, no entanto. A negligência de Mercúrio com sua esposa levou Cristales a ter um caso com outro homem. Ao saber de sua infidelidade, ele se recusou a perdoá-la e foi embora de Atlan, jurando vingança contra ela e todos aqueles que ele acreditava que o prejudicaram. Mercúrio passaria um tempo trabalhando com um grupo mutante patrocinado pelo governo, o X-Factor. Nessa época, sua filha Luna foi sequestrada pelo vilão mutante Fabian Cortez. Junto com Cristales e os Vingadores, Pietro conseguiu resgatar sua filha, embora ele quase tenha sacrificado sua vida em um confronto com o Êxodos no processo. Pietro deixou o X-Factor e permaneceu em contato próximo com os Vingadores, embora se recusasse a se juntar oficialmente até que seu rival pelo afeto de Cristales, o Cavaleiro Negro, fosse embora. Pietro se esforçou para se reconciliar com Cristales e os dois estavam começando a criar uma família novamente quando ela se perdeu com muitos outros heróis em um universo de bolso nos eventos da Saga Massacre. Pietro permaneceu em associação livre com os X-Men por um tempo, sendo sua principal preocupação cuidar de sua filha. 6 – Vingadores e Vingadores Quando Wanda Maximoff perdeu sua sanidade e o controle sobre seus poderes, ela acabou matando vários Vingadores. Wanda foi levada sob a custódia de Magneto, que pediu ao Professor X para tentar ajudá-la. Os tratamentos de Xavier não foram bem-sucedidos, no entanto, e com a condição de Wanda piorando, os Vingadores e os X-Men se reuniram para discutir o que fazer com ela. Mercury descobriu sobre a reunião e que eles estavam discutindo a eutanásia de Wanda. A fim de salvar sua irmã, Mercúrio a convenceu a usar seus poderes em conjunto com a telepatia de Xavier para distorcer a realidade e criar um novo mundo, onde todos teriam o que queriam. Wanda fez isso e criou um mundo governado por Magneto, onde os mutantes eram uma maioria próspera. No entanto, essa nova realidade começou a desmoronar quando vários heróis começaram a se lembrar do Velho Mundo devido aos poderes de Layla Miller. Acreditando que Magneto era o responsável, os heróis atacaram ele e sua família em Genuxa. Lá, foi revelado que Mercúrio havia sido o responsável por manipular Wanda para distorcer a realidade. Esses eventos levaram Wanda a proferir o fatídico Chega de Mutantes. 5 – O pós-dia M foi particularmente sombrio para Pietro. Não apenas por ele ser visto como um criminoso, um responsável direto pelo que aconteceu, mas também porque ele acabou sendo um dos mutantes que perdeu seus poderes. Desesperado, Mercúrio viajou para a cidade inumana de Atlan e roubou vários cristais terrígenos. Depois de inseri-los em seu corpo, ele ganhou a habilidade de saltar no tempo, o que simulava a sua super velocidade perdida. Nesse período, Pietro perdeu completamente a razão, até mesmo manipulando sua própria filha para colocar seus planos em ação. Completamente insano, ele se via como um salvador e logo se viu confrontando os membros de sua antiga equipe, o X-Factor. Os cristais terrígenos foram arrancados do corpo de Pietro e ele foi preso. 6 – Mercúrio Enquanto estava na prisão, Mercúrio sofreu várias alucinações e, por fim, teve seus poderes restaurados, provavelmente pelo tempo em que ficou exposto aos cristais terrígenos. Escapando da prisão, Mercúrio resgatou uma pessoa, redescobriu seu desejo de ser um herói e se sentiu perdoado por Deus. Pietro foi atrás dos Vingadores e, após muita insistência, foi finalmente aceito na equipe. Aproveitando os eventos da invasão secreta que haviam acabado de acontecer, Pietro afirmou na TV que suas últimas ações criminosas haviam sido realizadas não por ele, mas por um impostor do Skrull. Jarvis e Hank Pym, que haviam realmente sido abduzidos por Skrulls, sabiam que ele estava mentindo, mas deixaram ele ter essa chance de redenção. 6 – Mestre Mutante do Magnetismo Durante muito tempo, era um fato conhecido que Feiticeira Escarlate e Mercúrio eram filhos de Magneto, mas há alguns anos foi revelado que o mestre mutante do magnetismo na verdade não é o pai dos gêmeos. Mas então, se foi esse o caso, quem é o pai deles? Bom, seus pais adotivos foram Maria e Django Maximoff, mas foi revelado que os gêmeos não foram deixados com essa família à toa. Sua verdadeira mãe é Natalia Maximoff, a irmã de Django, que vinha de uma antiga linhagem de Feiticeiras Escarlate. Já o pai biológico, esse nunca foi revelado. Sendo assim, pois é, Pietro e Wanda não são mutantes. Na verdade, eles nasceram como crianças normais e foram sequestrados pelo auto-evolucionário, que os usou em seus experimentos genéticos e manipulou seus cromossomos para desenvolver os poderes que eles possuem atualmente. 5 – X-Men Pietro aparece em várias mídias fora dos quadrinhos. Nas animações dos X-Men, ele aparece tanto na série animada clássica dos anos 90, quanto em X-Men Evolution, onde é um membro da Irmandade de Mutantes de Mística e tem uma rivalidade com Spike. Pietro também tem uma participação considerável na série Wolverine e os X-Men. No cinema, Mercúrio já apareceu duas vezes em dois universos diferentes. Isso aconteceu porque, como é um personagem ligado tanto aos X-Men quanto aos Vingadores, seus direitos pertenciam tanto à Marvel quanto à Fox. Dessa forma, ele apareceu em três filmes dos X-Men da Fox, sendo interpretado por Evan Peters ao mesmo tempo em que apareceu em Vingadores Era de Ultron, onde foi vivido por Aaron Taylor Johnson. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu! Tchau!